Cozinha Criativa. Oferecimento. Bassi, carnes especiais. Se você em casa nunca experimentou a torta banoffee, olha, você não sabe o que você está perdendo. Eu gosto tanto que eu convidei a Patrícia Bassos para ensinar ela aqui para a gente, né, Paty? Isso mesmo. Hoje nós vamos fazer a torta banoffee. Que é, o nome já diz assim, é uma torta com banana. É, a gente pode dizer que é um pavê de banana? É, uma torta, quase um pavê. Então é uma sobremesa bem saborosa que é feita com a base banana e o doce de leite. Duas coisas deliciosas, né, gente? O que a gente vai usar, então? Quais os ingredientes? Bom, primeiro nós vamos precisar de uma assadeira de fundo falso. Então ela levanta para que você possa tirar a banoffee daqui. 20 centímetros. Se você não tiver uma assadeira dessa, pode improvisar com o refratário, Isa. Não vai deixar de fazer porque não tem essa daqui. Tá. Aí vai servir no próprio refratário. E os ingredientes? Os ingredientes nós vamos precisar de biscoito ao leite, biscoito comum de leite. Nós vamos precisar de margarina, cinco colheres bem cheias de margarina. A banana, quanto que a gente vai usar? A banana, seis bananas, seis unidades se a banana for uma banana média. E o doce de leite, a quantidade dele? A quantidade de doce de leite é mais ou menos 350 gramas. Eu coloco, nós colocamos aqui, uma lata e meia de leite condensado cozido. Aquele leite condensado que você cozinha na panela de pressão. É o que mais isso aqui? Aqui nós vamos precisar de açúcar, nós vamos precisar de chocolate ou cacau em pó. Chocolate 50% cacau ou cacau em pó. E nós vamos utilizar também a nata, que é o creme de leite fresco. Nós vamos usar 300 gramas de nata. Vamos começar então? Vamos, vamos usar. Qual que é o primeiro passo? A gente começa pela massinha, é isso? Pela massinha. Aqui nós vamos bater ela no mix, no processador. Mas você pode utilizar em casa um liquidificador. Então nós vamos usar aqui a bolacha. Então, biscoito bem triturado. Agora nós podemos já acrescentar a manteiga, margarina. E depois ela volta para processar novamente aqui com a manteiga. Trituramos já o biscoito e agora a gente vem para a forma para poder preparar a massa. A massinha então já está pronta. Já está pronta. Super fácil de fazer. Super fácil. Depois a gente vem aqui no meio, ajudando aqui com a mão. O importante é apertar bem, Isa, para ela não quebrar. Então quanto mais apertadinha ela ficar, aqui vai dar um resultado melhor. Agora a gente vai levar para o forno. Por quanto tempo? 25 minutos. E é fogo alto, fogo baixo? É forno médio, 200 graus mais ou menos. Tá. Então vamos lá. Vamos lá. Bom, então depois de 25 minutos a nossa massinha já ficou pronta. Ela deu uma trincadinha, né? Isso, ela trincou e isso é natural. Não tem problema nenhum. O que nós vamos fazer? A gente vem agora com o doce de leite e vai colocando nas paredes para dar uma cimentada. Que legal. Então a gente vai começar o nosso recheio, né? Primeiro doce de leite. Primeiro doce de leite. A gente pega com as costas da colher e vem colocando aqui onde ela deu uma trincadinha. Agora vamos para a banana? Vamos para a banana. A gente vai também colocando ela por cima do doce de leite. Por cima do doce de leite. Agora a banana pode pegar com a mão aqui mesmo e colocando ela bem ajeitada em cima do doce de leite. Bom, banana colocada. Agora nós vamos finalizar com o chantilly. E como que a gente vai fazer esse chantilly? O chantilly é o seguinte. Batedeira, 30 segundos, porque a gente não quer um chantilly muito espesso. Nós queremos um chantilly um pouquinho mais mole. Então eu vou colocar aqui na batedeira. A nata fresca. A nata fresca. Você pode encontrar no mercado nata fresca ou creme de leite. Vai fazer o mesmo efeito. Tá. E aí, 30 segundinhos rapidinho na batedeira? Rapidinho na batedeira, junto com o açúcar. Junto com o açúcar. Agora aqui tem as três colheres de açúcar. Açúcar refinado mesmo? Refinado, isso. Essa é a consistência do creme de leite. Então ele fica mais mole um pouquinho. Ele não fica totalmente duro. E agora a gente vai acrescentá-lo ali na nossa banofa. Quem tiver um bico de confeitar e quiser usar, pode utilizar o bico. Fazer alguns desenhos em cima. Ou simplesmente colocar aqui por cima. Pronto. E agora nós vamos finalizar com o cacau. O cacau pode polvilhar com uma peneira. Um pouquinho de cacau só pra gente dar um gostinho diferente. E também pra ficar uma torta bem bonita. Decorar ela. Isso. E agora a gente leva pra geladeira por uns 30 minutos, mais ou menos. Ou se você quiser preparar com antecedência também, pode ser. E a gente vai daqui a pouco experimentar essa torta. Então vamos lá, vamos pôr na geladeira. Vamos lá. Bom, então ficou pronta a nossa banofa. Como vocês viram, super fácil de fazer e ficou linda, né, Pathy? Bem facinho. Ela fica muito linda. Vamos ver como ficou por dentro, então? Vamos cortar? Vamos lá. Cozinha Criativa Oferecimento Base Carnes Especiais